A região oeste de Santa Catarina é conhecida por ser a maior produtora de grãos do estado. Mas uma nova atividade está se tornando uma alternativa de renda extra para os produtores, a fruticultura. Essa propriedade no interior de Marema é considerada modelo no cultivo de frutas tropicais. Tudo começou em 2011, por incentivo da EPAGRE do município. Primeiro foram plantados 50 pés de goiaba, mas hoje tem também maracujás e bananas. Para a família, que tem como principal renda a produção de leite e criação de aves, foi um desafio. A Adriane conta que na primeira safra da goiaba, por não terem experiência no cultivo da fruta, toda a produção foi perdida. No começo foi bem complicado, porque a gente não conhecia como ela ia produzir tudo. Até no primeiro ano a gente perdeu tudo, porque bichou bastante. E depois a gente foi especializando junto com o pessoal da EPAGRE. E daí começamos a ter uma produção bem boa assim, e não perdendo mais tanto, que nem a gente perdeu no primeiro ano, que deu até uma desanimada. Mas só na safra desse ano foram colhidos mais de 3 mil quilos da fruta. E a maior parte é comercializada de porta em porta. E parte da produção a gente vende nas cidades vizinhas, às vezes de casa em casa, salão de beleza, escritório. A gente vai procurando, onde tiver pessoas a gente vai oferecendo. Apesar de ser uma pequena propriedade, a gente vê que dá certo. Tudo que a gente plantar, a gente colhe. Segundo o técnico extensionista da EPAGRE, o clima no município é propício para o cultivo de frutas tropicais. E o diferencial dessa propriedade é que o uso de agrotóxico é muito baixo, possibilitando assim, entregar um alimento saudável ao consumidor. Eles usam alguma coisa de agrotóxico na fase inicial do cultivo e na fase final, respeitando totalmente a carência do produto, conseguem ter alguma alternativa de controle biológico, controle com iscas tóxicas, alguns produtos alternativos de captura de insetos. Então tudo isso acaba ajudando a ter uma fruta de qualidade. Segundo essa extensionista da EPAGRE, a fruticultura surge como uma forma de diversificação nas propriedades. Aqui já se trabalha com leite, com aves, com um pouco de apicultura e a fruticultura entra como um complemento de renda. Mas tem se mostrado uma boa alternativa, tanto para a venda in natura, como na nossa região aqui, com o processamento através das unidades de doces. E o cultivo de frutas deu tão certo que os proprietários resolveram ampliar a produção. Daqui uns dias serão plantados cerca de 200 pés de banana. E tudo o que é produzido aqui vai para a merenda escolar dos colégios do município. Com a banana a gente não usa nada de agrotóxico, nada. As crianças adoram uma banana, por exemplo. Então como eu dou para o meu filho saudável, é para os filhos dos outros que estão dando também. As bananas têm o ano todo, mas no inverno a produção diminui. Os maracujás ainda estão em fase inicial e as goiabas foi realizada a poda nas árvores. Mas no mês de fevereiro elas começam a surgir.